Delegacia do primeiro distrito policial é manhã de sexta-feira e começa aí os trabalhos da equipe de reportagem da TV da Esperança Onde está sendo apresentado aí o Sandoval aí, que de acordo com as informações foi pego pela população aí furtando alguns produtos aqui em uma farmácia aí O que é que você fez isso? Foi para alimentar o vício de algum tipo de substância que você utilizou? É a primeira vez, né? O que acontece? Tem nada a declarar em relação a isso? Está arrependido? Tem que declarar porque eu vim roubar para me fumar as drogas, foi só isso mesmo, gente. Eu sou viciado e todos zoaram. Há quanto tempo que você já é usuário? Há nós? Você tem que idade? Eu não sei, não sei, não. Você não pensa em sair dessa vida, não? Você tem algum parente aqui em Bacabal? Eu não. Para sair dessa vida nem assim, não, colega. Tudo é assim porque tu não usa droga, ó. Graças a Deus que eu não utilizo a droga. Graças a Deus. Eu fico perguntando, gente. Mas tem necessidade de roubar, né, colega? Tem necessidade de roubar, né? Tem sim, que a droga faz roubar, sabia? É, daí, né, a situação... É, daí, né, a situação... Deixa eu derrubar. E, Sandoval, deixa eu me perguntar bem aqui. Esses produtos, você ia dar quanto de droga? Um 20 e aí pronto. 20 e aí? Aí tu ia usar quantos dias? Só um dia só? Meia hora, né? Meia hora. Aí depois tu faz o efeito e aí tu quer usar de novo, né? Eu faço de novo. Olha só, esses aqui são os produtos, algumas havaianas, ele tá chorando aí. Aqueles produtos que vocês estão vendo aí na bancada, ali, alguns remédios, são os coquetéis, né? De acordo com as informações, ele mesmo fala que é soropositivo. E ali estão as sandálias, algumas sandálias, alguns pares, ao todo são seis aí. E ele disse que ele alega que roubou, que furtou, para utilizar drogas e aí está sendo apresentado já por volta das nove horas da manhã desta sexta-feira aqui no Distrito Policial. O Sandoval Miranda Ribeiro resolveu sair lá do Bom Princípio hoje para fazer um arrastão aqui na nossa cidade. Aí adentrou ali a farmácia mais econômica e foi flagrado por funcionários, subtraindo vários remédios como vocês puderam ver aqui. E no momento da abordagem, fizemos várias revistas dele lá e foi constatado que o mesmo se encontrava com vários pares de chinelas novas que ele afirma ter furtado ali no calçadão. Acaba, a gente pode ver que ele fala a verdade, ele não importa se alguma nega toda essa história toda a respeito desse furto. E alega ainda que tudo isso é por conta do crack. O crack que vem destruindo a vida dele, além dele ser soropositivo, é usuário de crack. E segundo ele, acabou furtando essas sandálias também, esses medicamentos, por causa dessa droga maldita. É positivo. Em momento algum ele negou, disse que não é a primeira vez que ele faz, passou a sustentar o vício dele. Inclusive anda com a medicação que ele é soropositivo. É triste, né? Trouxemos ele aqui, o delegado vai analisar a situação, já que ele é soropositivo. E aqui, nós vamos fazer o nosso papel. Apresentamos ele, vai soltar de flagrado. E aqui, nós vamos fazer o nosso papel.